Olá meus homens espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo pessoal vou mostrar para vocês aí como colocar um controlinho aqui nos seus gameplays, tá? Ou você pode fazer isso tanto em gameplays gravado para você fazer upload posteriormente no YouTube ou em lives, tá? E você vai jogando e já vai transmitindo, ali já vai aparecendo. Então eu estou aqui com o controle do Playstation, essa dica funciona com o OBS, beleza? Deve funcionar aí também com o XSplit, não testei ainda, só testei com o OBS por enquanto. O OBS é um programa FI, se você quiser baixar, você pode baixar, tá? Então vamos lá. A primeira coisa que você deve fazer é acessar o site aqui do controle. Ele é um serviço online, tá? Não é um programa que você baixa e precisa instalar no seu computador. Esse daqui, o GamePad Viewer, vou deixar o link aí na descrição para facilitar o acesso de vocês aí. Então como vocês podem ver aqui, eu estou com o controle do NES aqui e ele me disponibiliza alguns controles que não são todos. Os principais aqui, tem o Playstation 3, tá? Playstation 4, do GameCube, tem aqui o Fight Pro, Fight Pad Pro, Fight Stick, NES, infelizmente não tem do Super Nintendo Eu estou vendo que é um dos consoles mais jogados aí em Retro, né? Em vídeos do YouTube, infelizmente não tem, pessoal. Não sei por que motivo eles não colocaram. Aí o que você vai fazer? Você vai escolher aqui qual que é o que você quer. No meu caso, eu escolhi o do Playstation 3, tá? Vamos colocar aqui, ó. Aí o que você vai fazer aqui? Você vai testar o seu controle para ver se está funcionando. Eu tenho aqui um controle, que ele é Xing Ling, ó. Vou ligar ele aqui e vamos testar aqui para ver se vai funcionar. Aí, ó, beleza? Funcionou. Aperto os botões aqui e ele mostra ali, ó. Aí esse é o primeiro passo. Lembrando que pode ser que talvez aconteça com vocês também que dê um bug aqui, ó. Que eu aperto o botão quadrado, por exemplo, ó. Como vocês podem ver, eu estou apertando o botão quadrado aqui, ó. Ele está mostrando o triângulo ali, ó. E se eu apertar o X, por exemplo, aí que ele mostra o quadrado. Então, tem como você mapear novamente o controle para corrigir esse erro aqui, tá? Beleza? O que vocês vão fazer? Vocês vão clicar nesses três pontinhos aqui, ó. Aí tem aqui o Remap Buttons, tá? Que é essa opção aqui, ó. Aí aqui você vai arrumar o Player 1, né? Que é o jogador 1. Aqui você vai arrumar esse pequeno bug aqui, ó. Você clica aqui em Add New Mapping. Aí eu não vou entrar muito em detalhe porque não faz... Não faz sentido falar disso aqui agora, tá? Às vezes vai funcionar perfeitamente aí no seu. Mas se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo mostrando como remapear o botão aí. Lembrando que se você remapear, você tem que gerar um link. Por exemplo, você vem aqui. Vamos supor que eu adiciono aqui os novos botões. Você tem que clicar aqui, ó. Export Map to URL Generator. Você não pode pegar a URL padrão para você colocar depois. Esse negócio de colocar a URL, eu vou mostrar aqui para vocês. Você tem que pegar a URL daqui. Beleza? Aí o que vocês vão fazer agora? Vamos lá. Vocês vão clicar aqui, ó. Generate URL. Tá? Generate URL. Que é gerar o URL. Gerar o link para você colocar lá no OBS. Beleza? Vocês vão clicar aqui. Tá? Vai estar mais ou menos assim, ó. Tá? Aqui ele está o... Deixa eu ver aqui. Por que ele não apareceu do Playstation? Playstation. É, você pode escolher aqui. Escolher do Playstation, por exemplo. Tá? Xbox 360, Playstation 3. Beleza. Vocês vão copiar aqui, ó. Clicou aqui. Ele já vai copiar. Tá? O copiado aqui, ó. É o que vocês vão fazer? Vocês vão entrar aqui no OBS. E vão aqui no Maisinho aqui, ó. Aqui eu já deixei prontinho já. Por acaso eu já tenho o Gameplay, tá? Tá aqui o meu... Como vocês podem ver aqui, ó. A câmera. E aqui tá o controlinho aqui, ó. Esse aqui já tá tudo certinho. Repare que aqui, se eu clicar no Triângulo, eu já deixei certinho, consertado aqui o Bug, ó. Ele tá funcionando. Todos os botões aqui, ó. E assim que começar a jogar, ele vai registrar aqui o que que eu tô apertando ou não. É... Então tá. Vocês vão clicar no Maisinho aqui, ó. Como vocês podem ver aqui. Clicou no Mais aqui. Tá? Vocês dão o nome pra cena. Não, não, esperem. Tá errado. Vocês vão aqui nesse Mais aqui. Não naquele... Nesse aqui pra vocês adicionarem cena. Nesse daqui, ó. Em Fontes. Você vai clicar aqui. É... Navegador, tá? Aí aquele... Vocês colocam... Vou colocar aqui. É... É... Teste. Teste. 3. Só pra testar, depois eu removo. Tá? Cliquei aqui em Adicionar. Aí, ó. Repare que aqui... Ele pede a URL. Vocês vão colocar a URL aqui, ó. Beleza? Eu coloquei aqui. Vocês escolhem o tamanho. Tá? Eu vou deixar 800x600 mesmo. Deixar o padrão aqui. Vou dar um OK. Já apareceu aqui, ó. Por aqui vocês podem... É... Regular o tamanho dele aqui, ó. Colocar em qual lugar da tela vocês querem que apareça. Tá? Vocês podem colocar aqui, ó. O interessante aqui é que ele já remove as bordas de fundo aqui, ó. Tá? Vai ficar mais ou menos como tá aqui. Deixa eu ver se ele vai aparecer. Ó, repare que nesse que eu acabei de colocar... Ah, e ele tá com bug ainda porque eu não arrumei lá, ó. No da esquerda ali, no da direita aparece certo e no da esquerda aparece errado. Mas beleza, pessoal. É isso aí. Não tem segredo, não. Se vocês tiverem dúvida aí, tiver com dificuldade de mapear o controle, eu posso fazer um vídeo aí. Deixa eu deletar aqui. Posso fazer um vídeo mostrando pra vocês. Agora, jogando, como é que seria? Deixa eu colocar aqui pra vocês um vídeo rápido aqui. Deixa eu ver se... Se não vou perder muito tempo. Vou jogar só um pouquinho aqui pra vocês verem. É, repare que conforme eu vou jogando aqui, ó. Vou apertando o botão, por exemplo. Olha só. Tudo que eu faço aqui no controle, ele mostra ali, ó. Interessante pra caramba esse recurso aí pra quem faz gameplays. É uma mão na roda. Beleza, então, pessoal. Tudo certo? Espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. E... Beijo do nego. Tchau, tchau. 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 Obrigado.